Aqui a todos da mesa, que falou agora sobre o tema de telecom e energia. E, como vocês podem ver, agora substituo o Samuel Possebon e assumo o comércio de cerimônias a partir de agora, parabenizando também os trabalhos da Mariana, à frente da moderação que a gente teve agora. Então, temos um momento superimportante nessa reta final de evento. Vamos lançar o portal Conect 5G e também vamos fazer o anúncio das cidades premiadas no ranking Cidades Amigas do 5G, uma iniciativa da Conexis Brasil Digital, e que tem como finalidade reconhecer os esforços e iniciativas dos municípios brasileiros que se dispuseram a adotar medidas importantes para ampliação da conectividade 5G. Então, antes de a gente iniciar a entrega dos prêmios, vamos querer aproveitar a presença de todos vocês para mostrar uma nova ferramenta criada pela Conexis para ajudar a informar e dar visibilidade às iniciativas em favor do 5G. Então, a gente traz para vocês, em primeira mão, o portal Conect 5G, com o objetivo de contribuir para que os benefícios do 5G sejam usufruídos por cada vez mais pessoas, a gente lança hoje o projeto Conect 5G. O site vai reunir as principais informações do 5G e de toda a nova tecnologia. Ele tem como objetivo ser fonte de informação para todos os públicos, desde os usuários até as autoridades e governo. Por isso, o Conect 5G vai promover uma importante discussão sobre a atualização da legislação para a instalação de antenas e outras infraestruturas de telecomunicações. O portal também vai trazer o mapa de antenas com a localização de todas as antenas do país, por tecnologia e por empresa, um serviço para o cidadão. Além disso, a gente também vai ter um foco grande nos usuários, com vídeos educativos, e o site também vai trazer uma área de consulta de informações sobre o 5G. A gente vai ter uma área chamada Tudo sobre o 5G, com conteúdo educativo e estudos para ser fonte de informação segura sobre a nova tecnologia. O portal também vai contar com uma área com as principais dúvidas sobre o 5G, a disponibilização de uma cartilha que pode ser baixada e compartilhada, seja para uso escolar, seja também dentro dos governos. Também vamos disponibilizar o ranking das cidades amigas do 5G, que vai ser divulgado daqui a pouquinho. Antes de encerrar, eu gostaria de destacar que o projeto é uma iniciativa setorial das prestadoras Algar Telecom, Claro, Cercontel, Tim e Vivo, com a realização da Conexus Brasil Digital, e com apoio institucional da ABPRECH, ABDI, BID, Brascom, Cisco, Contic, EAF, Ericsson, Febratel, Feninfra, FNP, Huawei, Nokia, Qualcomm e TeleBrasil. E outros apoios estão por vir e serão em breve comunicados dentro do nosso portal. E gostaria de convidar todos, além de conhecerem o nosso site, que vai estar disponível a partir de hoje, também a conhecerem as nossas redes sociais, que vão ser outros meios de conectar, cada vez mais gente, a informações sobre a nova tecnologia. Então, estamos a partir de hoje, no Twitter, Instagram, Facebook e no LinkedIn. E agora, eu convido ao palco o presidente executivo da Conexus e da TeleBrasil, Marcos Ferrari. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria ser muito breve aqui, porque eu já falei na abertura do evento, mas a minha fala é uma fala de agradecimento. Eu acho que tenho que agradecer a todas as autoridades que vieram aqui receber as suas premiações, prefeitas, prefeitos, secretários, e a equipe técnica, agradecer a essas pessoas que vieram aqui para receber o prêmio, e que ele só é possível graças a um esforço coletivo, um esforço conjunto entre o setor privado, o setor público e a sociedade organizada. Nós fizemos muito nesses últimos anos. o portal Conexus 5G é fruto de um esforço coletivo no qual tivemos a Conexus liderando esse setor de telecomunicações, conversando com todos os municípios, aqueles que iriam receber o 5G pela primeira vez, e assim fizemos, e assim temos hoje o 5G ligado em todas as capitais. Também queria muitíssimo agradecer ao Ministério das Comunicações e à Anatel, o Ministério das Comunicações liderou toda a política pública, e a Anatel fez um trabalho imprescindível, está vendo aqui o conselheiro Moisés que está chegando, o conselheiro Nilo estava aqui também agora há pouco, no qual os dois órgãos, junto com o Ministério da Economia, conseguiram fazer um edital não arrecadatório. O que isso significa? Significa que o valor econômico do edital, 90% foi dedicado à expansão da conectividade. Ao invés do Tesouro arrecadar, esse dinheiro fica para fazer os investimentos, para levar a conectividade onde não tem ainda. E para levar essa conectividade onde não tem ainda, é importante ter legislação moderna, facilidade para fazer os investimentos e condições regulatórias possíveis para o BIT chegar na casa do cidadão. Então, antes de fazer a premiação, queria, para fazer uma fala aqui, em nome do ministro, convidar aqui a secretária Natália, secretária de Telecomunicações, o qual fará aqui uma breve fala antes de começarmos a premiação. Muito obrigado. Acho que é um pouquinho mais baixa eu, não é? Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada pelo convite. Vim aqui representando o ministro, o Fabio Faria. E acho que hoje a gente pode celebrar um balanço de gestão, hoje, do Ministério das Comunicações. Nesse tempo em que ele foi recriado, tivemos aí o leilão do 5G, como bem falou o Ferrari. E isso não seria possível se não tivesse sido recriado o Ministério das Comunicações, com pessoas imbuídas desse compromisso, dessa ação, e também liderado por uma pessoa como o ministro Fabio Faria, tão obstinado e persistente para a gente chegar do outro lado. Então, foi uma grande missão. Tivemos aí o maior leilão da história de espectro aqui do Brasil e também o maior leilão de radiofrequências da América Latina. E tem sido um grande sucesso, e virou um exemplo. A gente tem sido muito demandado pelos países, para conversar um pouco sobre o nosso modelo, sobre esse planejamento de longo prazo que conseguimos fazer diante dos compromissos de investimento no setor. Foram 42,4 bilhões de reais dedicados à expansão, não somente de 5G em todas as capitais, mas a mais de 1.700 localidades, não cede, que isso é realmente algo diferente do que se viu em outros editais, mas também para chegar à melhoria da qualidade do serviço com a expansão de fibra ótica ao longo dos municípios e do norte, por meio do norte conectado, e também na interiorização do 4G, levando não somente as capitais, que antes eram apenas as capitais que recebiam uma nova modalidade de serviço, mas expandindo a banda larga móvel com qualidade a povoados, vilas, comunidades. Então, é com um grande prazer que a gente consegue concretizar esse plano grande de expansão da infraestrutura de telecomunicações até 2030. E vamos falar também na parte de conectividade de escolas. O 5G tem 3.1 bilhões dedicados a projetos de conectividade nas escolas, e que agora vamos conseguir também contar com o apoio do FUSH, que finalmente vai sair do papel, vai sair das contas públicas para executar projetos de conectividade na ponta, com foco principalmente nas escolas, inicialmente, e também no agro, e também do Wi-Fi Brasil, que também é um grande produto, um grande programa que o Ministério tem de atender localidades, escolas e pontos, como no caso da pandemia, foi extremamente importante para atender UBS, esses postos de saúde. Então, a missão do Ministério das Comunicações é muito bonita, mas isso, e a gente vem transformando vidas, e isso não é apenas um projeto do Ministério, mas é um projeto que a gente faz em parceria com as operadoras, com as prestadoras de telecomunicações, e com as prefeituras, com os municípios, que facilitam a sua legislação para poder receber mais antenas, mais equipamentos, e melhorar a conectividade, a qualidade dessa conectividade para a população na sua cidade. Eu vou aqui falar um pouquinho também que a gente teve uma grande notícia, uma notícia muito bonita, que foi de a gente ter atingido mais de 90% dos domicílios brasileiros hoje têm acesso à internet. Isso foi extremamente relevante, a gente saiu de 82% em 2019, e agora já temos 90%, e na área rural isso ainda foi mais importante, a gente subiu em torno de 17 pontos percentuais na área rural. Então, a gente saiu de 57,8% de acesso na área rural para quase 75%. Eu acho que, acredito que isso demonstra muito da missão, dessa missão que a gente tem de conectar as pessoas que não tinham acesso à informação e ao serviço de telecomunicações. A gente, em termos de 5G, vamos ver aí ainda, já temos em todas as capitais o 5G operando, mesmo antes da data prevista pela Anatel, Moisés, que era dia 28 do 11, conseguimos aí, com o apoio tanto do GAISP quanto das prestadoras, para fazer esse início, essa largada bem feita, mas a gente ainda tem muito por fazer, já começamos aí a limpeza do espectro para que outras cidades, além das capitais, também recebam essa tecnologia. e essa tecnologia ela chega muito em função desse apoio que as prefeituras têm dado na modernização das suas leis e na receptividade para novas tecnologias, para melhoria da qualidade do serviço nessas cidades. O Ministério fez algumas iniciativas para apoiar essa mudança de legislação com a regulamentação da Lei Geral de Antenas, o Decreto 10.480, e também a lei que coloca o silêncio positivo de 60 dias em caso de não resposta do ente público. Então, tivemos algumas diretrizes, alguns norteadores, mas o trabalho principal é dos municípios, é das prefeituras. Então, eu parabenizo aqui esse ranking que a Conexis tem feito em parceria com a Teleco, não é, TUD? E eu parabenizo também muito a ação, essa acelerada que se foi dada dentro das prefeituras pelos municípios para receber e abraçar a tecnologia 5G. Parabéns. E agora, recuperando a altura do microfone, eu só queria aproveitar a quebra de protocolo para registrar o trabalho da secretária Natália, não só enquanto ministério, mas também no Conselho do Fuxo, onde eu e o Marcos temos o prazer de ser colegas, então, estamos no seu trabalho aqui, Natália, e agora sim vamos ao início, à entrega do prêmio Cidades Amigas do 5G. Então, muitos aqui que já são nossos parceiros de Painel Telebrasil e de eventos da Telebrasil e Conexis nos últimos anos conheciam o Cidades Amigas da Internet. Ele vai substituir esse ranking e reconhece as cidades que mais contribuem para o avanço da conectividade. O ranking de 2022 avaliou 155 cidades, que são os municípios com mais de 200 mil habitantes. E ele reconhece também itens como legislação adequada, a lei geral de antenas, burocracia enfrentada pelas empresas para instalar as antenas, como, por exemplo, a necessidade de fazer a solicitação em mais de um órgão municipal, o prazo de instalação e o custo. Esse ano serão premiadas sete categorias. Primeiro lugar geral, o primeiro lugar entre as capitais e os destaques regionais das capitais que mais avançaram posições em relação ao ranking de 2021. Chama ao palco, então, para fazer a entrega das premiações à secretária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Natália Lobo, e o vice-presidente da Anatel, conselheiro Moisés Moreira. E o presidente executivo da Telebrasil e da Conexis, Marcos Ferrari. Então, vamos começar a premiação. Vou esperar só os prêmios chegarem aqui ao palco. Perfeito. Então, vamos agora entregar o prêmio à cidade que se destacou no ranking na região sul, que foi Florianópolis, capital de Santa Catarina. Convido o secretário municipal de Segurança Pública, o senhor Araújo Gomes, para receber a premiação. Aplausos Aplausos O senhor Araújo Gomes, se quiser fazer uma palavra de agradecimento, o microfone fica aberto. Bom dia a todos. Serei breve, como o momento exige, mas seria injusto da minha parte compartilhar, em primeiro lugar, o pesado o Vitor Pazio de Florianópolis, que, como muitos sabem, é um homem de tecnologia, vem do mercado, é alguém que acredita na tecnologia como instrumento para a promoção de qualidade de vida, prosperidade e crescimento das pessoas e do lugar onde elas vivem. E em nome do prefeito Pazio, como ele me orientou e como eu acredito, dizer da importância desse reconhecimento como um reforço a todos que em Florianópolis e àqueles que nos apoiam, acreditando que a tecnologia fará de Florianópolis um lugar ainda melhor para as pessoas. Nós tivemos algumas vitórias recentes relacionadas ao 5G que mostram como é ainda árduo o caminho para vencer a burocracia, a lei que regula a instalação das antenas. Para quem é da área sabe que é um grande exemplo, Florianópolis, como muitos lugares, ainda exigia de uma pequena antena de 5G, a mesma burocracia de uma antena gigantesca de telecomunicações e nós conseguimos vencer essa barreira para sabermos que lidar com elas. Sabemos que Florianópolis, que hoje é tão famosa pela beleza das praias, pela beleza natural, pela hospitalidade humanizinha, começa a ser e será cada vez mais conhecida como um local de tecnologia aonde a indústria limpa que atrai e retém talentos e investimentos limpos e favoráveis, propícios ao desenvolvimento que farão dessa cidade talvez se não a melhor uma das boas cidades do Brasil para a gente viver. Em nome de dos Florianópolis, do povo da tecnologia, das pessoas que participaram da conquista desse prêmio, nós agradecemos e parabenizamos pela iniciativa. Muito obrigada. E agora fomos à cidade que se destacou no ranking na região sudeste, cidade de São Paulo. Convido o secretário municipal de urbanismo e licenciamento do senhor Marcos Gadeiro e o senhor para receber a nossa cidade. Cumprimentar todos e todas aqui presentes. em nome da secretária nacional cumprimentar as mulheres aqui presentes. senhores de São Paulo o senhor sabe que é uma cidade que resume um pouco da realidade do Brasil e nós temos todos os componentes dos diversos estados no nosso estado. É um privilégio muito grande para a gente. Temos 12 milhões e meio de habitantes. Então o senhor imagina o trabalho que o senhor vai ter para poder atender a todo o nosso território. Eu quero nesse momento em nome do prefeito Ricardo Nunes agradecer pelo convite. Sentimos muito honrado estarmos aqui e dizer para os senhores vamos avançar e as dificuldades que surjam por favor nos comuniquem para que possamos superá-las. Muito obrigado. A gente só a banca premiadora de futebol que mais tem frente a tela da TV para as fotos e agradeço. E agora vamos para o nosso próximo premiado região centro-oeste cidade que mais se destacou no ranking foi Campo Grande capital do Mato Grosso do Sul convido a prefeita Adriane Lopes para receber a aposta. Aplausos 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 Eu quero convidar para vir aqui o nosso diretor da GTEC, Paulo, Paulo, em nome da Natália, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes e representando o Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, nós estamos muito felizes, estamos em vias de implementação de um parque tecnológico em nossa capital e esse avanço nas telecomunicações em somar esse novo tempo na nossa capital, que hoje é destaque na região centro-oeste do Brasil. Estamos muito felizes, eu quero agradecer ao Paulo, que é diretor da nossa agência de inovação e tecnologia da capital, e no seu nome agradecer os nossos servidores municipais, que desde 2020 estão trabalhando na mudança de legislações, otimizando os processos administrativos, para que esse novo tempo se iniciasse na nossa capital. Em seu nome, eu agradeço a todos os participantes, parabenizo a todas as cidades que estão sendo premiadas, e acredito que logo, logo, todos vocês ouvirão falar da nossa capital, uma capital pujante, que hoje está protagonizando um novo tempo na região centro-oeste do Brasil, tendo novas rotas de integração latino-americanas sendo implementadas. Convido todos a conhecerem o nosso estado e a nossa capital, uma capital pujante, nova, que está chegando a um milhão de habitantes, mas que oferece uma qualidade de vida íntimo no centro-oeste do Brasil. Muito obrigada, nos sentimos muito honrados, recebendo essa oportunidade e representando os capitais do Centro-Oeste do Brasil. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 No dia 29 de março de 2022, foi publicada a Lei nº 5.711, que dispõe sobre a implantação de ETRs, estações transmissoras de rádio comunicação, ETR imóvel e ETR de pequeno poste. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto